Fala aí galera, tudo bom? Aqui é o Rimari trazendo pra vocês mais um episódio de remods. Basicamente galera, no vídeo de hoje nós vimos mais de 50 abelhas aqui no Minecraft. O mais legal é que cada abelha fazia algo diferente e dava pra fazer coisas incríveis com cada uma delas. Então se você quer conhecer essas abelhas galera, já deixa o like aí embaixo e se inscreva no canal. Então, bora pro vídeo. Beleza pessoal, já estamos aqui no mapa e eu separei tudo bonitinho pra vocês pra mostrar como funciona esse mod. Aqui tem várias abelhas que eu separei nesses cubos de vidro e cada uma delas faz uma função diferente que eu vou mostrar pra vocês. Mas pra começar eu separei alguns itens aqui no baú, né? Aqui tem esse gen sample, né mano? Meio que esses vidrinhos aqui na minha mão. E o que esse vidro faz galera? Toda vez que a gente pega ele, ele é usado pra coletar a genética de cada uma dessas abelhas. Se a gente pega aqui essa bi, essa bi normal, a gente pode coletar a genética dela e fazer com que ela vire outra abelha, né? Várias dessas abelhas que eu vou mostrar pra vocês. Aqui tem várias genéticas, tem a de produtividade normal, média, alta e essa aqui é de very alta. Very alta não, muito alta. E eu vou mostrar agora as outras coisinhas, beleza? Esse mod ele adiciona também esse big cage, que ele é usado pra capturar as abelhas, ó. Então se eu quiser capturar uma abelha, eu coloco ela dentro desse big cage e ele separa tudo bonitinho pra gente, ó. Então se eu pegar um item frame aqui e quiser guardar, né, as abelhas, cada um é um negócio, ó. O big cage ele é basicamente isso, pessoal. Esse mod ele também adiciona o Ronnie Bucket, que basicamente é esse baldinho aqui, né, na versão como se fosse pegar o leite, a água. Também é possível pegar nesse mod o mel no baldizinho, mano. Parece bem simples, mas é bem legal, né, e bem mais fácil do que a gente parece. E o principal, galera, é esse OAK Expansion aqui, esse Advanced OAK Expansion. Que é basicamente aquelas colmeias em que as abelhas moram. Quando a gente coloca isso perto das abelhas, né, dependendo da abelha que for, ela vai entrar aqui depois de pegar o pólen e ela vai começar a produzir os itens que ela faz, né. Por exemplo, a abelha de ferro vai começar a produzir ferro e tudo mais. Que seriam esses Roney Combs aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Por exemplo, esse Roney Combs de Iron, que seria o melzinho de Iron, beleza? Bom, pessoal, basicamente o mod é esse. Ele não é tão complicado, né, ele é menos complexo, na verdade, do que parece. Aqui também tem vários blocos, né, antes de eu começar a mostrar as abelhas pra vocês. Basicamente tem abelhas que se alimentam de blocos, não de flores, né, flores, plantas e tudo mais. Bom, por exemplo, essa aqui, ó, essa abelha aqui do Quartzo, ela tem que estar perto do Mineiro de Quartzo pra poder extrair o Quartzo e colocar dentro daquela colmeia que eu mostrei pra vocês. E tem até mesmo a abelha de Ender Dragon, né, mano, é uma maneira bem mais fácil de pegar os ovos do Ender Dragon. Nesse mod é só fazer a abelha de Ender Dragon que ela consegue produzir o ovo, né, do Ender Dragon, que é bem raro. Aqui do lado tem também o bambu, mano, tem abelhas que se alimentam de bambu e é bem doido. Olha aqui, ó, olha que doido, ó, elas já me deram algum efeito, ó, tem algumas abelhas que elas dão efeitos pra gente, ó, que doido, mano. Mas vamos lá, galera, vamos começar a mostrar aqui as abelhas, ó, eu aprendi aqui algumas do começo. Essas primeiras aqui são as abelhas de minérios, ó, então temos aqui a abelha de Iron e tem uma diamante ali perdida por algum motivo. Tá vendo que elas tão se alimentando dessa florzinha aqui, né, mano? Se a gente vir aqui, a gente pode ver que elas tão produzindo o Diamond Combo e o Iron Combo, né, que seriam o mel de ferro e o mel de diamante, mano. E com esses itens a gente pode craftar o diamante, o iron e tudo mais, mano, é como se fosse uma farm de abelha de minérios, é muito massa, mano. Aqui do lado a gente tem, né, a abelha de diamante, né, tipo, meio que deu uma confundida aqui, mas essa aqui é de diamante, ó, elas tão as três aqui. Aqui do lado a gente tem a de netherite, mano, elas tão produzindo netherite aqui ou parar de produzir por algum motivo, né, mas essa aqui eu acho que é uma das melhores abelhas, né, mano? Que é uma maneira muito fácil de conseguir netherite, velho. Do lado da abelha de netherite, nós temos a abelha Zai, né, a B-Zai, que basicamente essa abelha, ela pega vários tipos de madeira pra gente, mano. Como eu tinha dito antes, galera, tem abelhas que se alimentam aqui da madeirinha, né, mano? Então quando ela pica a madeira aqui, ela traz direto pra esse honeycomb e ela começa a produzir pedaços de madeira, que quando a gente junta essa madeira, a gente forma a madeirinha normal, velho. É como se fosse uma farm de madeira, só que um pouco mais demorada, beleza? Essa aqui, pessoal, do lado é a abelha de corante, pessoal. Quando a gente coloca ela aqui perto, ela pega o polém da flor e ela começa a pegar vários tipos de corante. Nesse caso, ela tá pegando corante vermelho, né, porque eu coloquei a florzinha vermelha ali pra ela, mas ela pode pegar qualquer tipo de corante. Azul, roxo, qualquer tipo de corante que vocês quiserem, mano. Cara, essa aqui é uma das abelhas mais doidas, na verdade, mano. Basicamente, galera, essa aqui é a abelha esqueleto, mano. A gente tá aqui na ala de mobs agora e eu vou explicar o que cada uma delas fazem, beleza? A abelha de esqueleto, ela é meio doida, pessoal, porque ela é uma abelha meio solitária, então, tipo, ela sempre quer mudar de colmeia. No caso, ela não vai mudar porque aqui só tem uma, né? Tá, beleza. Só que essa abelha aqui, ela é muito boa porque ela faz o bonecomb. É possível a gente fazer o bone meal. Então, é muito boa essa abelha pra fazer farms e tudo mais. Ela é uma das melhores, na minha opinião. Ela vai pegando melzinho aqui, né? Ela se alimenta de flor também, então é bem mais fácil. Aqui do lado, a gente tem a abelha de slime, mano. A abelha de slime, basicamente, ela produz o sliminho lá, né? Então, ela sai pegando o mel ali da flor e vai colocando ali dentro também. Cara, essa daqui é uma das melhores abelhas, mano. Ela não tá produzindo porque ela é bem rara, na verdade, essa abelha aqui. Essa aqui é a abelha dracônica, mano. Que ela dá alguma ali que eu capturei uma por algum motivo. Ela conseguiu escapar daqui. Mas essa abelha aqui, pessoal, ela pode conseguir os ovos de ender dragon, mano. Esse, mano, essa aqui é uma das melhores abelhas que tem, velho. Então, é só a gente deixar ela aí. Só que ela tem uma chance muito pequena de colocar o ovo de ender dragon dentro da colmeia aqui, né, mano? É uma chance bem rara. Agora, vamos para as abelhas dos mobs, né, galera? Essa aqui é uma das abelhas mais legais que tem. É a abelha zumbi, né, olha ali, ó. A gente consegue ver ali, ó, a carinha de zumbi. Ela se alimenta também da florzinha, né, qualquer flor. E ela começa a dropar a rota em combo, que é como se fosse mel podre, mano. Essa aqui, tipo, acho que é uma das que tem menos utilidades. Essa abelha, ela começa a... Ó, ela me deu efeito. Acho que é ela que dá o glowing, mano, né? Ela dá, tipo, começando a me ver para os mobs poderem me ver atrás das paredes. Mas essa abelha zumbi, pessoal, basicamente, ela começa a fazer farm de rota em flash, mano. Tipo, não é muito útil, na verdade. Mas ela faz vários rota em flash depois que ela pega o pólen. Aqui do lado, nós temos a abelha do ender, né, se não me engano. Cadê? Eu acho que é as abelhas do ender, galera. Eu vou ter que spawnar elas de novo, porque elas costumam fugir, né? Então deixa eu spawnar elas aqui dentro, ó, porque elas podem teleportar. Então se eu bato... Calma, mano. Vai todo mundo escapar. Pera aí. Ai, meu Deus. Entrou a abelha creeper aqui, velho. Meu Senhor Amado. Tá uma confusão isso aqui, mano. Entrou a abelha do creeper. Mas se a gente bate na abelha do ender, mano, ela normalmente ela se teleporta, né? Agora ela não tá se teleportando porque... Ó, teleportou, viu? Ela fez o barulho e teleporta, mano. Essa aqui é uma abelha muito legal. E ela faz enderpeel, né, mano? Basicamente. Vamos ver se elas colocaram aqui, ó. Mano, elas fizeram duas, porque todas as minhas abelhas do ender saíram daqui teleportando. O legal é que essa abelha, pessoal, ela não se alimenta da flor normal do Minecraft, né? Ela se alimenta daquela flor duende. A planta choros, mano. Daquela da Indy City, velho. Então, ela tem que pegar o pólen dessa flor aqui, né? E colocar dentro da colmeia lá. Aqui do lado a gente tem a abelha creeper, né, mano? Que é uma das mais legais também, ó. Deixa eu cair aqui pra vocês poderem ver ela. Ah, ela entrou dentro, mano. Mas tem a outra aqui. Calma, eu vou entrar ali dentro só pra mostrar pra vocês. Ó, a abelha creeper aqui, ó. Ela pega o pólen e ela começa a produzir pólvora, mano. Essa aqui é muito boa também pra fazer farms, ó. Aqui ela começa, ó. Aqui, ó. Powdery Comp. Esses meio que mel com pó. Pó de mel, né? Seria. Aqui do lado a gente tem a abelha de glowstone, né? Basicamente, essa abelha, ela brilha, né, velho? E ela produz também aquele pózinho de glowstone. Se eu não tô errado. Ela começa a produzir aquele pózinho de glowstone. Então, se você quiser farmar glowstone, é só fazer essa glowing bee aqui, beleza? Aqui do lado a gente... Bom, era pra ter alguma abelha aqui, mano. Ué! As abelhas sumiram, velho. Se eu não me engano, essa aqui era a lumber, galera. Essa aqui, ó. É a lumberbee. Eu vou colocar ela ali do lado, só pra vocês terem uma noção. Essa lumberbee, basicamente, pessoal, ela se alimenta da vaca ali, né? E ela consegue pegar o leite da vaca e colocar dentro aqui da colmeia, mano. Essa daqui é muito boa. A gente também tem aqui, né, pessoal, a famosa abelha de pedra. Ela se alimenta de pedra, né? Eu tinha mostrado aqui no começo que elas também podem se alimentar de pedra. Só que por algum motivo elas fugiram. Eu não sei como, mas elas quebraram até a colmeia aqui, mano. Elas por algum motivo fugiram. Mas também tem a abelha de pedra aqui, mano. Que eu não sei como. É a abelha mineradora? Não sei muito bem. Ó, pessoal, temos aqui também do lado, ó, outro tipo de abelha que é a abelha de magma, né? De blaze, mano, né? Ela se alimenta daqueles blocos do Nether aqui embaixo. Ela começa a produzir blaze powder e aquelas blaze roots pra nós, mano. É muito boa essa abelha, velho. Temos aqui também a abelha de magma, né? Que ela começa a produzir aqueles itenzinhos do magma cube, né, velho? Que são muito bons também. E aqui, ó, elas são aqui, elas se alimentam desse bloquinho aqui do magma, né? Que tem no mar também. Eu não sei se no Nether tem, eu acho que... Ó, e o mais legal é que elas dão fire resistance pra gente, mano. E é bem legal mesmo. E ajuda bastante, né? Pra gente ir no Nether, a gente pode atrair elas atrás da gente pra ficar dando fire resistance. Nós temos também aqui a abelha de quartz, né? Eu mostrei pra vocês, elas não estão produzindo por algum motivo. Mas essas aqui, elas se alimentam daquele minériozinho ali de quartz, mano. Toda vez que elas pegam, elas começam a deixar pó de quartz dentro da colmeia, mano. É muito boa essa abelha também. Foi uma das que eu mais gostei. Mano, tem umas fugindo aqui fora, mas é basicamente isso, né? Lembrando, pessoal, que quando a gente pega os mel de determinadas abelhas, dá pra fazer todos esses tipos de blocos aqui, ó. Desses roneicombs. Esse, por exemplo, é do esqueleto, né, mano? O esqueleto é esse aqui. Quando a gente junta todos os roneicombs deles, a gente pode fazer esses blocos aqui de mel mais personalizado. Tem vários aqui, pessoal. A gente abriu o menu, tem todas as genéticas aqui, ó. Das abelhas, pra gente poder mesclar elas. A gente pode também pegar o mel e tacar, né? Esse mod também adiciona o leite naquele vidrinho, né? Que é bem legal. E também tem esses boros aqui pra poder mesclar as coisas, pessoal. Fazer farms, pra poder derramar o leite e tudo mais, né? O mod, ele é bem complexo, galera. E vale a pena vocês testarem, mano. Tem muita abelha. Eu só não mostrei todos, galera. Porque, por exemplo, essas abelhas aqui, ó. São de minérios comuns, né? Como do iron e tal, né? Elas só fazem minérios diferentes. Por exemplo, essa aqui é do titânio. Thugsten. É tudo minérios, pessoal. Diferentes que o mod adiciona. Eu tinha visto ali a radioativa, né, mano? Deixa eu ver a radioativa. Essa aranha aqui, mano, ela produz radionita, entendeu, mano? A maioria são abelhas de minérios, né? Por isso que eu não mostrei todas. Só essas duas aqui, iniciais. Bom, galera. Mas é basicamente isso. Se vocês gostaram aqui desse mod de abelhas, deixa aí embaixo nos comentários. E não esquece de deixar o like no vídeo, galera. Então, e se inscreva no canal, pessoal, que a gente tá chegando a 150 mil inscritos. E bora. Falou. É nóis. E tchau. Falou, galera.